Bom dia, meninas! Começando aqui mais um vlog. Gente, que frio! Que frio! Muito frio! É... vou arrumar aqui a cama agora, tá? Já lavei, gente, louça. Louça não. Já lavei roupa, já coloquei lá na máquina. Daqui a pouco eu vou estender, tá? Então a gente começamos mais um vlog aqui. E bora arrumar essa cama, que eu queria ficar assim, ó. Deitadinha, quentinha. Gente, que tá muito frio na cidade de vocês. Fizeram muito frio essa noite. Conta aí pra mim. Porque aqui tá muito frio. Já arrumei aqui, ó, a cama. Tirar as coisas do chão agora. E já coloquei o feijão lá pra cozinhar também. Que frio o quê, gente? Frio é psicológico, tá? Gente, já vou aqui começar a lavar o banheiro. Tá imundo, imundo. Música Come on, we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. And we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. Touring experiences Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal